Oi, galera, de sempre aqui o Renato, uma cena da English Experience com nossa 32ª aula do nosso curso de leitura e interpretação de texto. Pois é, pessoal, vamos chegando ao fim dessa longa jornada aí de aulas de inglês, cara. Foram muitos domingos eu gravando aulas pra vocês, porque eu tenho outros negócios e eu faço outras coisas aí durante a semana. E eu sempre separei meu domingozinho aí, que era de descanso, pra produzir material pra vocês. E eu espero que tenha valido a pena, eu espero que vocês tenham estudado de verdade, porque eu faço com esse objetivo, que vocês estudem, que vocês aprendem. Mas uma hora tinha que acabar e essa hora chegou. Sim, gente, essa é a nossa última aula do nosso curso de leitura e interpretação de textos. Não tenho planejamento de fazer novas aulas desse material, desse conteúdo. Com certeza farei novas aulas, mas de algum outro conteúdo. Mas não sei, talvez se vocês falarem, pedirem bastante, querem esse formato de aula, ou se vocês me sugerirem algum outro conteúdo, eu posso então estudar, planejar, produzir um material legal pra vocês. Mas, por enquanto, essa vai ser sim a nossa última aula por um bom tempo. E lógico, eu preciso te falar, se você não tá inscrito no canal, se inscreva no canal, que assim eu me motivo, né pessoal? Eu vejo lá o número de inscritos crescendo, o número de visualizações das aulas aumentando, o número de likes também aumentando. Eu fico mais feliz, eu fico mais motivado a produzir cada vez mais conteúdo, como vocês sabem, gratuitamente, né pessoal? Não precisa fazer pix, eu sei que minhas piadinhas de pix são horríveis, mas é só pra poder descontrair mesmo. O material é de graça mesmo, é só você procurar o link na descrição desse vídeo, que vai ser direcionado para o meu site, e lá você consegue baixar todo esse material de graça, beleza? E lógico, né, mais uma vez se inscreva no canal e deixa o joinha no vídeo, que eu fico mais feliz e mais animado ainda. Mas sem mais delongas, bora o que nos interessa, que é a nossa última aulinha do curso de leitura e interpretação de texto. Vamos aqui, pessoal, eu vou dar zoom na tela, porque eu sei que boa parte do pessoal me assiste no celular, então bora lá pra poder ajudar vocês. Bem, aqui você pode ver que é falando sobre um jovem repórter, né, o Travis Matthews. Bora ver o que ele fala aí. E hoje é importante que é um homem falando, a voz está feminina, porque eu me adaptei mais à voz feminina, tá bom? Mas é um cara que está falando. Aí ele fala assim, ó, sometimes, algumas vezes, I remember my mom's reaction. Eu lembro da reação da minha mãe when I said, quando eu disse, I wanted to become a TV news reporter. Que eu queria me tornar um repórter de notícias de TV. Aí ela disse, ó, she said, ela disse, that it would be ok, que isso estaria tudo bem, if I was a top national TV presenter. Se eu fosse um apresentador de TV top nacional, sabe, um dos conhecidos nacionalmente. Working with celebrities, trabalhando como celebridades. Celebrities, but that if I became a local TV presenter, the money would be terrible. But that if I became a local TV presenter, mas se eu me tornasse um apresentador local de TV, sabe, esses de cidades, regionais mesmo, the money would be terrible. Então, o dinheiro seria terrível, né, eu prometo o pagamento dele. E eu encontraria, eu acharia o trabalho muito difícil, né. E aí ele fala, well, she might be right about the first part, but she was wrong about the second. Qual é a primeira parte? Que ele deveria ser um apresentador famoso, nacional, né. But she was wrong about the second, mas ela estaria errada sobre a segunda parte, que ele acharia muito difícil o trabalho, né, com esse sentido. Bora ver o que continua aqui. Ok, aí a parte B, por isso que fala be today, né, B, a segunda parte. Today, hoje ou atualmente, eight years later, oito anos depois, I'm a reporter for a local news station em Louisiana. Eu sou um repórter de uma estação de TV, um canal local de notícias em Louisiana. I joined them after I had left college with a degree in journalism. I joined them, eu me reuni a eles, no caso a estação de TV, after I had left college. Depois que eu terminei, depois que eu larguei a faculdade, depois que eu terminei a faculdade. With a degree, com um certificado, um diploma em jornalismo. Em jornalismo. E eu estava, e eu logo estava escrevendo notícias, é, reportagens de notícias. Editing them and presenting them live on TV. Editando eles, editando essas notícias, no caso, né, e apresentando elas, essas notícias, é, ao vivo, na TV. TV. I've reported on all types of stories. I've reported on all types of stories. Eu escrevi reportagens, né, eu fiz reportagens de todos os tipos de histórias. Stories. Last week, I interviewed a pig farmer. Last week, semana passada, I interviewed a pig farmer. Eu entrevistei um fazendeiro de porcos. Não sei como é que a gente traduziria isso em português, mas é alguém que tem uma fazenda de porcos, né. Tem fazenda de plantação, de café, mamão, de gado, mas aí seria um fazendeiro que cuida de porcos. This week, I reported from an elementary school about its new building. Oh, this week, esta semana, I reported from an elementary school. Eu fiz uma reportagem sobre uma escola de ensino fundamental about its new building. Sobre o seu novo prédio, né, provavelmente um prédio reformado que foi construído recentemente dessa escola de ensino fundamental. Building. Sometimes I help to produce the news show too. Sometimes I help to produce the news show too. Então, algumas vezes eu ajudo a produzir as notícias também. Ele não só faz a reportagem em si, mas ele fica na parte de trás da reportagem, que é produzir elas. Two. That is very exciting. And I enjoy deciding how the show will run and what stories to include. That is very exciting. Isso é muito interessante, né, essa parte da produção das reportagens. And I enjoy deciding how the show will run. E eu gosto, e eu curto, decidir como que o show vai acontecer, o will run. Como que ele vai acontecer, como ele vai se desenvolver. And what stories to include. E quais histórias nós vamos incluir. Porque lá na bancada de edição, de definição das notícias, eles recebem várias notícias. Só que às vezes ele só tem 30 minutos, 40 minutos, uma hora de jornal. E aí tem que filtrar o que eles vão falar no jornal e o que eles não vão falar. Bora descer um pouquinho aqui para a gente ver o que mais vai ser falado. Include. See, of course, I've made mistakes. E aí é parte C, né. See, of course, I've made mistakes. Sim, é claro. Eu cometi erros. Mistakes. Once I was reporting in terrible weather, but I... Once I was reporting in terrible weather. Uma vez eu estava fazendo uma reportagem em um clima terrível. But I had forgotten my jacket and umbrella. But I had forgotten my jacket and umbrella. Mas eu tinha esquecido da minha jaqueta e do meu guarda-chuva. Umbrella. I got really wet. And afterwards, everyone told me how terrible I had looked. I got really wet. Eu fiquei muito molhado. And afterwards, e mais tarde, everyone told me how terrible I had looked. E todo mundo me disse como eu estava terrível, como eu parecia terrível. Coitado cara, encharcado a TV, imagina. Now I'm a lot more careful to wear the right clothes and be prepared for anything. Now I'm a lot more careful. Então, agora eu sou muito mais preparado, muito mais cuidadoso to wear the right clothes. I'll vestir as roupas corretas and be prepared for anything. E ficar preparado pra tudo. Anything. Thankfully, I've never done anything really stupid. Like... Thankfully, graças a Deus, I've never done anything really stupid. Eu nunca fiz nada realmente muito estúpido, sabe? Muito idiota. Like, say a rude word on TV or fall over. Like, say a rude word on TV or fall over. Tipo, assim, ele nunca fez algo muito estúpido na TV, como falar uma palavra rude, alguma palavra feia na TV ou algo do tipo, né? D, right now, I'm updating my resume. D, que é a parte D do texto, né? Right now, exatamente agora, I'm updating my resume. Então, exatamente agora, eu estou atualizando o meu currículo. Resume. After two years, it's time for me to look for a new job with more responsibility. After two years, depois de dois anos, né? Então, ele já tem dois anos que ele tá nesse emprego. It's time for me to look for a new job with more responsibility. Então, é hora dele procurar por um novo emprego com mais responsabilidades. Responsibility. E um pouquinho mais de dinheiro, né? Money. Remember my mom said journalists didn't earn much? Remember my mom said journalists didn't earn much? Lembra que minha mãe disse que jornalistas não ganham muito? Much? Sadly, we don't. Infelizmente, não ganhamos. Então, a mãe dele tava certa nessa parte. Don't. The most successful TV journalists can earn hundreds of thousands of dollars. The most successful TV journalists. Os jornalistas mais famosos na TV can earn hundreds of thousands of dollars. Eles podem ganhar centenas de milhares de dólares. Então, os mais famosos, né? Dollars, but they're a minority. Mas eles são a minoria. Então, esses que ganham muito são a minoria. Na verdade, isso aí é em todas as profissões, né, pessoal? Toda profissão é assim. Tem os caras que ganham muito, muito, mas eles são minorias. Eu ficarei triste por deixar, por sair desse canal de TV, TV station, né? Esse canal de TV. Because I've learned a lot here. Porque eu aprendi muito aqui. And gained lots of experience. E ganhei muita experiência. For a long time, I didn't feel ready to apply for a different job. For a long time, por um bom tempo. I didn't feel ready. Eu não me senti pronto to apply for a different job. Ah, eu não me senti pronto em me candidatar para um trabalho diferente. Mas um colega mais antigo, mais velho, né, disse, said, If I didn't apply for a new job. Se eu não me candidatasse a um emprego novo, Because I didn't feel ready. Porque eu não me sentia pronto. Então, eu nunca progrediria na minha carreira. Isso foi um colega mais velho, mais experiente, disse para ele. Ele estava certo. Em qualquer caso, de qualquer forma, I'm not afraid of trying something new. Eu não tenho medo de tentar algo novo. New. Sharing news with the world is important. And I am confident enough to do it. Sharing news with the world is important. Então, compartilhar as notícias com o mundo é importante. And I'm confident enough to do it. E eu estou confiante suficiente ao fazer isso, para fazer isso. Bem, gente, então essa é a primeira parte do nosso exercício de leitura e interpretação. E agora é aquela parte que vocês mais curtem, né, Que é fazer as atividades, colocar a mão na nossa. Então, deem pausa nesse vídeo E busquem responder essas perguntas que estão aí E só voltem quando vocês realmente fizerem isso, beleza? Vamos lá, Cristiano, que você deu pausa e respondeu, Bora fazer as correções aqui. Bem, nesse 1, o que você tem que fazer? Aqui são 4 partes do texto, né, A, B, C e D. Você vai analisar aquele parágrafo e você vai escolher um desses daqui Para ser como se fosse o título desse parágrafo. Então, por exemplo, no D, ele estava falando sobre o futuro dele, né, O que ele estava planejando para o futuro. Então, observa aqui no exemplo, ó, Preparing for a Future Career. Então, o título daquele parágrafo poderia ser esse, Preparando para uma carreira futura. Então, o 1 é o seguinte, qual é a tradução? When things go wrong, quando as coisas dão errado. Esse título caberia em qual daqueles parágrafos que a gente leu? Ele caberia ao C, né, ao parágrafo C. Aí você dá uma olhadinha lá, não sei, você vai ver que se encaixa aí. O 2, Advise against becoming a journalist. Então, conselhos contra se tornar um jornalista. Esse se refere a qual parágrafo? Se refere ao A, que foi a mãe falando para ele não ser, né, Porque não ia dar futuro, não ia ganhar dinheiro e tal. Número 3, what a news reporter has to do? O que o repórter de notícias tem que fazer? A letra B, é o único que sobrou, né? O D já está feito no exemplo, então só restou a letra B. Beleza? Então, esse é o exercício 1. Bora partir para o 2. O 2, aí você vai ler o texto de novo, você vai responder essas perguntas aí. Já tem um exemplo feito, bora partir para o número 1. When did Travis decided to become a news reporter? Quando que o Travis decidiu se tornar um repórter? Bem, he decided to become one, no caso, um repórter, um repórter, um repórter, 8 years ago. Ele decidiu se tornar um repórter 8 anos atrás. Número 2, what does he have to do to prepare news reports? Então, o que ele tem que fazer para preparar as notícias, as reportagens? Bem, he has to write, edit and present them. Então, apresentá-las. Ele escreve, edita e as apresenta. Número 3, why was he reporting from an elementary school? Por que ele estava apresentando, estava reportando, estava escrevendo uma notícia sobre uma escola de ensino fundamental? Because the school had a new building. Porque a escola tinha um prédio novo, estava sendo inaugurado um prédio novo. Número 4, why did he need a jacket and umbrella? Por que ele precisa de uma jaqueta e um guarda-chuva? Because he was reporting in a terrible weather. Porque ele estava fazendo uma reportagem num clima terrível, horrível. Número 5, why does Travis want from his new job? O que o Travis quer do seu trabalho novo? Ó, he wants more responsibility and more money. Ele quer mais responsabilidade e mais dinheiro. Bobo, ele não é, né? Certíssimo. Número 6, how has his current job helped him? Como que o trabalho atual dele o ajudou? Ó, he has learned a lot there. Ele aprendeu muito lá nesse trabalho que ele está, né? O trabalho atual dele. Pessoal, esse então é o exercício 2. O exercício 3, vocês sabem que é aquele exercício para a gente poder fazer um textozinho, né? Bora ver o que está pedindo no texto. E lembrando que você pode colocar aí nos comentários o que você quiser sobre esse texto. Escreve ele, eu vou dar uma, vou fazer uma correção, vou escolher alguns para corrigir na verdade. E vou dar um feedback aí falando o que está bom, o que você precisa melhorar nele. Vamos lá, número 3. Ó, imagine que você é o Travis e você acabou de receber uma oferta de um trabalho novo. Como um apresentador de notícias numa TV, um canal de TV nacional. Você vai ganhar muito dinheiro e você tem que fazer reportagens em eventos importantes. E algumas vezes você vai ter que entrevistar celebridades ou figuras públicas importantes. E aí, então, esse é o contexto, né? Você vai ter que escrever um blog post, você vai ter que escrever um post de um blog sobre sua primeira semana no seu trabalho novo. Pense sobre os pontos abaixo, os pontos que eu vou te falar aqui embaixo. E lembre-se de checar seu trabalho cuidadosamente em relação à gramática, ordem das palavras, vocabulário, soletração e pontuação, tá? Então, imagina que você está fazendo um blog, um post, e aí é um post que você vai falar sobre sua primeira semana em relação a isso que eu acabei de falar aí. Que você é uma apresentadora de TV nacional, você está em um evento importante, entrevistando pessoas famosas, figuras públicas, políticos, sei lá. O que você achar relevante aí, você pode imaginar. Beleza? Vou ler aqui algumas dicas para vocês, ó. What have you done during the first week in your new job? O que você fez durante a sua primeira semana no seu novo trabalho? Have you interviewed any famous people? Você entrevistou alguém famoso? What have they said to you? O que eles falaram para você? Depois, what advice have your new colleagues given you about TV presenting? Então, quais conselhos seus novos colegas deram para você sobre fazer apresentações na TV? E por último, what has your mom said about your new job? O que a sua mãe disse para você sobre o seu novo trabalho? Lembrando que você é o Travis, tá bom? Você está fazendo de conta que você é ele. Pessoal, é isso. E vamos encerrando o nosso curso de inglês com textos. 32 aulas completinhas aí com você, com leitura e interpretação, atividades práticas, PDF e MP3 para você poder baixar. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí, porra, né? Gostei, faz mais aulas ou dá sugestão aí de outros conteúdos que eu vou preparar para vocês. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui até um futuro breve aí com novas aulas, com conteúdo diferente. Beleza? Fui. Bye, bye. See you. E aí E aí E aí